Você já ouviu falar nas zuaraches? Não? Então cola na gente que a gente vai te mostrar o que é. As zuaraches são sandálias de couro, tipicamente americanas. Inicialmente elas foram criadas para serem usadas nos dias mais quentes. Hoje em dia ela já está mais estilizada e você provavelmente pode ter um uarache em casa e nem se deu conta. Esse modelo aqui é o modelo mais tradicionalzinho da Boteiro em tons de marrom, super charmosa. A gente escolheu também esse aqui da Visano nos tons de cinza e preto, super em alta agora no inverno com detalhe de verniz. E essa aqui que é um modelo um pouco mais estilizado da Andrax, douradinha, com aplicação de taxinha, inclusive já peguei pra mim. Pra não restar nenhuma dúvida de como usar a sua uarache, se liga só nas dicas do VenkTem. As uaraches são uma mistura de sapatilha com rasteirinha e por serem bem arejadas, são a pedida certa para os dias mais quentes. Para uma saída durante o dia, combine com peças de comprimentos mais curtos, como vestidos, shorts e saias. Ao ganharem brilhos, taxas e spikes, esse tipo de rasteirinha pode ser completamente adaptada para ocasiões durante a noite. Aposte na calça skinny nessa combinação. Pronto, agora que você já conhece a uarache, passa lá na Sposend e procura uma que tenha mais a sua cara, que combine mais com você, pra fazer parte dessa tendência também. Semana que vem a gente vai trazer uma novidade pra vocês, então aguardem. Até lá, gente!